Tosse em cães, né? O seu cachorro, meu cachorro tá tossindo, parece engasgado. Ou meu cachorro tá com uma tosse seca, meu cachorro tosse e vomita. Normalmente isso tá associado a uma doença chamada tosse dos canis. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Tá? É uma doença pulmonar, ela passa de animal pra animal, ela é contagiosa, e ela é bem característica, porque o animal fica com aquela tosse seca, tosse de cachorro, né? Todo mundo fala, ah, meu bicho tá com uma tosse de cachorro. Uma tosse seca, uma tosse que ele fica parecendo que ele vai vomitar. E muitas vezes o proprietário acaba falando que o animal vomita, que ele faz aquela força pra vomitar, mas na verdade aquilo ali não é um vômito. Aquele muco todo, aquela secreção toda, não é um vômito. O vômito é quando tem presença de alimento, tem algo no estômago. Você vê ali um pedacinho de carne, um resto de ração, isso é um vômito. Aquilo que o seu animal tá fazendo, se ele tá tossindo e forma aquela poça, é tipo uma baba branca, eu vou procurar, talvez, até trazer aí em um vídeo, falando mais específico, uma baba com uma poça branca, tá? Em volta dessa poça, ela é clarinha, e no meio aquela espuma branca. Isso é bem característico da tosse dos canis. Se você não tratar essa doença, a gente costuma chamar que é uma doença autolimitante. É mesmo, é? Ou seja, ela vai acontecer no seu animal e vai desaparecer por si só. Porém, quando o animal está passando por essa doença, tosse dos canis, a sua imunidade abaixa. Abaixando a sua imunidade, abre porta ou abre chance pra infecções secundárias. E isso é o que a gente não quer, tá? Então, sempre que acontecer isso, o seu animal começou a tossir, procure, se tiver a oportunidade, procure lá o seu veterinário. Ele vai receitar, porque a maioria dos casos, como eu disse, ela vai se resolver, mas tem alguns casos que é preciso começar com antibióticos. E você, pra comprar um antibiótico, você vai precisar de uma receita do seu veterinário. Existem N antibióticos, eu não vou nem falar um aqui específico, que você não vai ter nem como comprar numa farmácia sem uma receita médica. Porém, existe um xarope, que você pode comprar em casa do pecuário, que ele tem no Brasil inteiro. É o tosse canis aí da vida, é um xarope, não faz mal pra ele, não vai fazer mal pra ninguém, tá? É a base de alcatrão e ela dá uma boa aliviada. Esse xarope dá uma boa aliviada nessa tosse do animal. Quando a tosse é de origem da doença tosse canis. Porque a gente tem outras origens que podem levar o animal a tossir, tá bom? Uma delas é insuficiência cardíaca, outra delas é por parasitas. Sim, tem alguns parasitas que tem um ciclo e um desses ciclos passa pelo pulmão, tá bom? E eles sobem, acabam subindo a traqueia e vindo até a entrar no esôfago. Pra dar continuidade num ciclo, é importante que você, se ver o seu animal tossindo ou o excesso de tosse, procure pelo menos o seu veterinário para uma investigação mais profunda. Diagnosticada a tosse canis ou diagnosticada a tosse dos canis, beleza, tranquilo, vamos tratar a tosse dos canis. É uma doença fácil de tratar, desde que tratada corretamente. É verdade. Ela pode evoluir aí até mesmo com uma pneumonia. E lembre-se que existem outras causas que podem levar o seu animal a tossir. Uma delas é a insuficiência cardíaca e até doenças parasitárias. Pra você que caiu nesse vídeo e não sabe o que tá acontecendo, este é o grupo Sacada Pet Responde, onde toda semana eu faço uma live para os participantes do grupo para retirar dúvidas que eles possam ter nos mais variados assuntos. Então, se você quer participar também, eu quero pedir pra você se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e clica no primeiro link que está na descrição ali, grupo de Telegram, tá bom? Entre lá, faça parte do nosso grupo e venha participar das nossas lives toda terça-feira, às 8 horas da noite. Tá legal? Toda terça, às 8 da noite, eu estou ao vivo retirando as dúvidas de vocês. E aí E aí E aí E aí